E aí rapaziada, beleza? Cris aqui mais uma vez e dessa vez pra trazer uma boa notícia como vocês já estão vendo aí no título do vídeo Vai rolar um novo desafio na comunidade e dessa vez é o desafio do Gamo E assim como todo desafio que a gente já fez até hoje, o objetivo é pegar um animal com a maior pontuação Desde que ele seja abatido com 100% de abate rápido e esteja com bônus de integridade em 100% O abate em sequência não é mais necessário porque é uma regra que já saiu do game Então acho que não faz sentido a gente usar isso no desafio Nesse desafio do Gamo, não é só o primeiro lugar que ganha, quem pegar a maior pontuação Quem pegar a menor pontuação, aquele Gamo mais vira-lata e que tiver ali com 100% de bônus de integridade e de abate rápido também vai ganhar E a premiação rapaziada é algo bem legal, se você gosta do universo da caça esportiva Não só do The Hunter, mas gosta de assistir vídeos de caça, séries de caça, você vai gostar muito E é esse chamarizinho aqui ó, que é igual o chamariz usado no jogo Que é aquele chamariz pra viado mula Ó que da hora Virou De novo E o Lauro rapaziada, que é o nosso amigo aí que trouxe esses chamarizes pra servir de premiação no desafio Ele tem um canal na Twitch, que ele vai sortear lá outro chamariz desse, que é um menorzinho, que chama Liu, se eu não me engano Liu Ken, algo assim Que é o mesmo chamariz, só que é menor E esse chamariz menorzinho é o que vai ser dado pra quem pegar o menor Gamo também Quem pegar o maior, ganha esse chamariz que é maiorzinho Mas é praticamente a mesma coisa, o que muda é tamanho, beleza? E pra participar do sorteio, você tem que estar seguindo o canal dele na Twitch Que é bem facinho de seguir lá, é só entrar no twitch.com e pesquisar ali por Toca do Balrog Já vai aparecer o canal dele Eu vou deixar também na descrição Dá follow lá no cara, porque ele merece É um cara que tava lá na Gring e teve a oportunidade de trazer essas paradas pra gente Ele trouxe simplesmente por boa vontade, tá ligado? Queria movimentar a comunidade e trouxe aí pra fazer o sorteio e também pra fazer o desafio E vamos falar agora de data Tá aqui o flyer do desafio Ele começa no dia 17h às 0h Que isso é o início do domingo Então de sábado pra domingo, meia-noite, já começa o desafio E ele vai até na segunda, às 23h59 Então não tem erro, começou o domingo ali, à meia-noite, de sábado pra domingo Até segunda, às 23h59 Virou pra terça, acabou o desafio E a forma de avaliar o seu animal vai ser como a gente faz em todo desafio Assim que você abater o animal Você vai pegar ele naquela tela de recolhimento Você vai printar e mandar no nosso grupo do Telegram E também você vai mandar essa tela aqui Você vem em Códice Registro de Caçada Últimos Abates e Recolhimento Você vai mandar essa tela aqui também E os seus prints tem que ser mandados em até no máximo uma hora após o abate Passou disso, você perde a sua chance de estar participando Então é isso rapaziada Eu espero que vocês curtam e se divirtam bastante caçando os gamos Eles são encontrados aqui na reserva de Hirschfelden Que é uma reserva que todo mundo tem porque ela é nativa do jogo Então não vai ter problema de um player poder participar, o outro player não E como é um prêmio físico Todas as plataformas vão poder participar sem problema algum E se você vai participar desse desafio e se você gosta do meu conteúdo Não esquece aí de se inscrever e dar o seu like maroto Compartilhe esse desafio com seus brothers que jogam Vamos fazer esse desafio ser bem legal Vamos agitar a comunidade aí Eu prometo que depois desse eu vou pensar em outro pra agitar pra gente aí Não vamos deixar a comunidade parada A comunidade tá crescendo cada dia mais Então a gente tem que movimentar ela Eu tô com alguns projetos pra fazer no canal aqui em breve Vocês vão saber E vai rolar sorteio também exclusivo do canal E em parceria do canal com o grupo do Telegram Só esperem por isso porque vão vir mais coisas pra gente poder tá se divertindo E mais uma vez eu peço pra vocês Entrem no canal do Lauro lá na Twitch Que é Toca do Balrog Deixe o seu follow Participe das lives do cara Ele tá fazendo live de Red Dead 2 também Que é um jogo novo no PC aí Super hypado Então se você quer acompanhar Só colar no canal dele E ele faz também o nosso querido The Hunter Call of the Wild Ele faz lá com um Crash ou outro Quem nunca teve o jogo crashando Mas ele não desiste Ele tá sempre jogando The Hunter É um cara super firmeza E esses dias jogou com a gente também no Discord Lá gente boa pra caramba Vamos retribuir esse gesto tão da hora Que ele fez pela comunidade Vamos retribuir com o followzinho lá Beleza? Vamos dar valor a quem cria conteúdo do nosso querido jogo No mais é isso Um abraço Valeu Falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti